Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E no comentário de hoje, o economista Gustavo do Vale fala sobre o dia movimentado, que foi nessa segunda-feira, e em meio a um temor da recessão da economia dos Estados Unidos, as bolsas em todo o mundo despencaram e o dólar subiu. Olá, amigos. Por que é que as bolsas despencaram e o dólar subiu chegando a R$ 5,76 aqui no Brasil? Simplesmente porque o desemprego americano aumentou 0,1%. Ou seja, absolutamente sem nenhuma razão, esse temor de uma recessão americana, porque o desemprego subiu um pouco. Não é porque perdeu vagas de emprego, muito pelo contrário. Nós tivemos nos Estados Unidos cerca de 120 mil vagas a mais em relação à última pesquisa. Mas, como o mercado esperava mais, houve esse desastre monumental na economia como um todo. O Brasil mesmo, a bolsa chegou a cair 1,7%, e quando foi durante a tarde, foi dissipando essas fofocas, e aí a bolsa diminuiu a queda, fechando a 0,49, com 125 mil pontos. Mas o importante desse processo, primeiro, é que nós já conversamos aqui várias vezes, tudo o que acontece na economia americana afeta os países, todos os países, em especial os países em desenvolvimento, igual o Brasil. E isso foi, e na realidade, neste momento, o que aconteceu hoje, nada mais é do que especulativo. Ou seja, a possibilidade é que os Estados Unidos entrem em uma recessão. É quase que uma pressão sobre o Banco Central americano para que ele comece a reduzir as taxas de juros o mais cedo possível. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos os investidores têm que tomar certo cuidado quando for tomar suas decisões de investimento e não se deixar levar mais uma vez, já falamos sobre isso várias vezes, sobre as fofocas do mercado. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.